Olha o gigante cara, cê é louco, sobe, 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 caramba, errou, ui velho, tacando pedra, caramba, peraí, toma essa aí, vai rápido, 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 caramba galera, que foda, que foda mano, origem gigante. Vai, ae, nossa cara, olha lá, os orcs estão matando ele ali ó, vamos orc, vamos orc, peraí, caramba, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai, 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 nossa véi, caraca mano, e aí galera, beleza, estou jogando esse jogo sensacional, épico, que é o Shadow of Mordor, cara, que jogo foda mano, ae, beleza, Com isso eu posso recarregar minhas flechas, vem orc, vem orc, vem, toma, 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 já era, aniquilado, foi pra vala, esse jogo galera, épico mano, estou curtindo demais, curtindo demais, muito bom, toma, vem, opa, caramba, tem um monte ali, toma, Nossa, rasteirona, frechada na cara, mais uma, ah, moleque, explosão, kabum, morre, 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 olha que morte deliciosa, cara, ah, que delícia, cara, Peraí, 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 já mata esse cara aqui, toma, ei, arqueiro, esses arqueiros são chatos demais, olha, tem mais orcs aqui ó, toma na face, como diz o zangado, aniquilado, véi, já era, E olha lá, tá fugindo, olha que bundão, onde você vai, cara, peraí, 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 aí, beleza, peguei mais flechas, toma, toma, vai gordão, aniquilado, vem você também, beleza, vai pra lá, nossa, cara, galera, esse jogo é simplesmente foda, Eu tô curtindo muito jogar ele, muito mesmo, olha o gigante ali ó, vamos lá, e galera, esse jogo me interessou logo de cara por um motivo, ele lembra muito e tem muita cara de senhor dos anéis, eu sou louco por senhor dos anéis, Eu já até achei o Gollum aqui, cara, o Gollum, o Sméagol, mano, sério, muito foda, olha o gigante ó, e se ele te acertar é só uma, uma e é morte, vala na hora, E tem uns caras aqui ó, olha os orcs aqui ó, brigando com o bicho, olha lá galera, olha lá galera, dominei, dominei, mano, dominei, peraí, peraí, beleza, ae mano, dominei o bicho ó, aqui é dominador, aqui domina as feras, aqui é doido, Nossa, cara, comi o orc, comi o orc no bom sentido, comi mais um, ai, delícia, muito bom esse jogo, cara, ué, cadê o gigante, cadê o gigante, sumiu mano, ué, Vamos lá, cavalinho, vamos dar um rolê, uhul, pocotó, 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 olha aqui, olha aqui ó, toma aí orc, surprise, vem, 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 toma, come, ae, o bicho tá com fome, cara, o bicho quer se alimentar, Ae mano, comi mais um, e galera, olha essa música, esse jogo tem uma trilha sonora fenomenal, épica, olha esses gráficos também, meu deus, peraí que tem um cara aqui ó, que ele vai revelar um negócio pra mim, deixa eu ver aqui, e é maluco de boa? Beleza, eu peguei uma informação com ele, informação com ele, que ele me revelou mais um chefão, aqui eles jogam o seguinte, você pode revelar os chefões dos orcs, daí você vai e mata eles, e você ganha upgrade, e vai ganhando XP e tal, foda, Toma, headshot, mais um ali, não matou, vem, vem, ae mano, comi mais um, esse bicho é muito foda, cara, sobe até a parede, Vem, maluco, vem, toma, já era, virou comida, ae, sombras de Mordor, que jogo, velho, nossa, olha aqui, velho, uma penca, muito orc, nossa, Esse aqui é o mapa do jogo, o mapa é bem grande, e tá vendo essa missão aqui em vermelho? Eu vou fazer ela, vamos lá, bora, 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 ela tá mais ou menos a 600 metros, 500, Vamos lá, cara, não tá tão longe, bora, cavalinho, ó, olha aqui, ó, tem mais orcs aqui, ó, toma aí, maluco, vambora, 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 é aqui, galera, é aqui, ó, beleza, ó, tem mais um bicho aqui, Estamos chegando, falta pouco, nossa, pegou fogo o bicho, mano, aí, chegamos, bora fazer a missão, olha esses gráficos, cara, Então quer dizer que os orcs estão fazendo uma festinha e nem me chamaram? Que isso, cara, os caras fazem festas e nem me chamam? Pera aí que eu vou lá, vou entrar de penetra ali, vou matar tudo, vamos lá, galera, vamos lá, vamos chegando aqui na moita, tem muito, hein, tem bastante, ó, já sei, Fogueira! Cabum! Aê, nossa, já matei um 5 ali, vem, maluco, vem, toma, opa, tem um bicho aqui, ó, eu vou soltar ele que ele me ajuda, pera aí, pera aí, beleza, Vamos, eu tenho que matar aquele cara que falou no começo, aquele que tava com uma máscara, eu tenho que matar ele, tenho que aniquilar ele, nossa, na cara, vem, maluco, vem! Ah, esse aí, esse aí, ó, eu já morri pra ele, ele já me matou uma vez, se eu não me engano, caramba, esses caras de escudo é muito chato, vamos sair daqui? Nossa, na cara, vem, toma, ô, louco, me jogaram veneno, ô, louco, velho, me jogaram veneno Ah, é? Então vem, agora é só morrer, agora eu te pego Na outra vez que ele me matou, veio ele muito Vem, cambada, vem! Toma, é! Eu tô com a vida baixa, eu vou esperar ela encher um pouco Ele tá ali, ó Pera aí que tem uma planta aqui, ó Eu posso pegar essa planta e eu vou encher minha vida, quer ver, ó Aí, tá aqui Beleza, encheu tudo Agora vem, cambada, vem! Nossa, cara, errei, mano, como assim? Toma, toma Vai, vai Ah, acabou a flecha Que isso, coemora? Você virou o jogo, agora eu vou virar de novo Então vem, então, vem cá, gordão Putz, galera, só aqui tem dois chefões Dois Ah, eu não tenho flecha Caramba, galera, são dois, cara São dois Vem, gordão, vem, gordão É você primeiro, meu querido Você já vai morrer já Toma, caiu, toma um capote Vai, aê Vamos, vamos Rasteira Facada no bucho Vai Vai Caramba, tem um cara jogando flecha em mim Ali, ó Tá quase, tá quase, tá quase Pera aí, pera aí, galera Deixa eu vir pra cá Vem, gordão, vem, gordão Tá quase, tá quase Vai Esse é o pior Não será nada perto do que eu fiz Vem cá, feira da mãe Aí, galera, apertando o espaço aqui, ó Eu vou ler a mente dele Daí ele vai me passar uma informação de algum chefe Aí, ó Mais um chefe novo Pra mim matar Beleza Morreu, gordão Já era Vem, vem Vai, caramba Aí, galera, tá quase, tá quase Que isso, Piccolo Mano, mais um chefão, cara Tá de brincadeira Só que foram três Mata 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 Anda logo com isso Me mata Com todo prazer Vem cá Vai pra vala Já era Otário Aí, galera Passei a missão Missão concluída Ainda falta o Piccolo Toma na cabeça Mais uma na cara O que foi? Tá com dor? Ah, tá com dorzinha Então vem cá, então Vou te mostrar Vem 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 cá que eu vou deixar um oco no seu rabo Vem Olé Toma Rasterona Facada no bucho Toma Vai Caramba, galera Ele não toma dano pela frente Só por trás Hum Só por trás Safadinho Ó Ó Tá quase Tá quase Facada no bucho, mano Aí, galera Falta pouco Tem Por trás Vai, vai, vai Aê Rasteira Matei, mano Aí, galera Sensacional esse jogo, cara Épico Demais Tchau 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 Tchau